Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de Crime Consumado e Tentativa, parte 3. Bom, na aula passada nós estávamos falando sobre Crime Consumado e Tentativa e nós falamos sobre o arrependimento posterior, o arrependimento eficaz. Então nós vamos começar aqui, nessa aula de Crime Consumado e Tentativa, parte 3, falando da diferença entre o arrependimento posterior e o arrependimento eficaz. Em primeiro lugar, o arrependimento posterior, como o próprio nome diz, é aquele Instituto de Direito Penal que me permite, nos casos de crimes que não são praticados com violência ou grave ameaça, em que o acusado restitui a coisa ou indeniza a vítima, que haja uma diminuição de pena. Então só é possível em crimes sem violência ou grave ameaça contra a pessoa. Portanto, o arrependimento posterior, ele não é possível se eu tiver um roubo, porque o roubo, ele implica no emprego da violência e da grave ameaça. Qualquer outro crime que envolva violência ou grave ameaça, ele está fora do benefício do arrependimento posterior. Segundo a característica, ele é posterior à consumação. É preciso que o crime já tenha sido consumado e a pessoa, então, restitua a coisa, devolva o bem que foi subtraído ou indenize a vítima. E é causa de redução de pena, variando entre um terço a dois terços. Logo, como o crime aqui foi consumado, essa variação de pena vai depender... Essa cachaça é de Minas Gerais, eu tomo aqui para reforçar. Ela vai depender de circunstâncias judiciais. Nós vimos que na tentativa, ela depende de quanto mais próximo você chegar de consumar o crime, ou menos, ou mais distante de consumar. Aqui não. Aqui, como ele já está consumado, um terço a dois terços vai depender das circunstâncias judiciais do acusado. Bom, no arrependimento eficaz, nós temos... A primeira característica, ele é cabível em qualquer crime. Mesmo naqueles praticados com violência ou grave ameaça, eu posso aplicar o Instituto do Arrependimento Eficaz. Ele é anterior à consumação. Então, a pessoa deu vários tiros na vítima, com o objetivo de matá-la, e a levou para o hospital, onde ela milagrosamente foi salva. Então, eu tive um arrependimento eficaz. A vítima não morreu. E, finalmente, o agente só responde pelos atos já praticados. Mesmo que você me diga assim, mas o professor Franklin, ele atirou na vítima com a intenção de matar. Ainda assim, eu te diria, realmente, não há dúvida nenhuma pela teoria finalista da ação, segundo Hans Kelsing, Hans Wessel, quando ele tem a intenção de matar, ele tem, então, que ser tipificada a conduta da tentativa de homicídio. Mas, como ele é beneficiado pelo Instituto do Arrependimento Eficaz, por uma questão de política criminal, ele só responde pelas lesões corporais praticadas, ou seja, pelos atos praticados anteriormente, ele não vai responder pela tentativa de homicídio. Bom, como eu disse para vocês, nas minhas aulas, eu costumo colocar situações que caem na prova do AB em concurso público. E nós observamos que cai muito essa questão aqui da súmula 554 do Supremo Tribunal Federal, que se refere cheque sem fundo, tá? Essa súmula 554 do Supremo diz o seguinte, o pagamento do cheque emitido sem suficiente provisão de fundos, após o recebimento da denúncia, não obsta o prosseguimento da ação penal. Ora, o que eu quero dizer é o seguinte, se o cidadão, e parece que tem até uma questão no exercício aí, ele emite um cheque sem fundo, ele está praticando um crime de estelionato na modalidade de emissão de cheque sem fundo. O estelionato, ele é um crime praticado sem violência ou grave ameaça. Ele se utiliza do ardil para enganar outra pessoa. Logo, logo, o que que acontece? Nessa situação, se o cidadão vai e faz o pagamento do cheque, antes do recebimento da denúncia, não há necessidade, então, de processar o cidadão por emissão de cheque sem fundo, o estelionato. Mas, se ele o faz após o recebimento da denúncia, isso não vai extinguir, não vai obstar, vai impedir a ação penal. Ou seja, mesmo pagando o cheque, ele vai responder por estelionato na modalidade de emissão de cheque sem fundo. Vejam bem, o fato dele pagar não vai extinguir a punibilidade, não vai impedir a ação penal, contudo, nós vamos ver já já que ele vai receber um benefício legal, porque não seria justo ele pagar o cheque, restituir o prejuízo e não ser beneficiado pela lei. Bom, a outra questão que eu chamo a atenção de vocês é para essa questão dos impostos e do parcelamento para pagamento de impostos. Eu tenho os crimes contra a ordem tributária. Esses crimes, eles têm uma peculiaridade. É a questão do pagamento do tributo até o recebimento da denúncia ou queixa. Se ele paga o tributo, paga o imposto que ele deve, seja ele, por exemplo, o imposto federal, como o imposto de renda, o imposto estadual, como o ICMS, ou mesmo o imposto municipal, como o IPTU, se ele faz esse pagamento desse imposto, antes do recebimento da denúncia, extingue-se a punibilidade. Está se dando uma chance para que o agente pague o tributo, esteja em dias com o fisco, e isso faz com que ele não responda pelo crime contra a ordem tributária. Mas o problema está no parcelamento do débito como forma de extinção da punibilidade. Por que está aí um problema? Por quê? Obrigado. Por que nós... Tempo para intervalo comercial. Nós temos três posições sobre esse parcelamento. E você tem que saber todas as três posições. A primeira posição diz que, se o pagamento do parcelamento for iniciado antes do recebimento da denúncia, extingue-se a punibilidade. Essa era a posição antiga do STJ. Mas, qual é o problema dessa corrente, professor Franklin? Essa corrente tem um probleminha. Por quê? Porque o cidadão começa, então, ele deve 10 mil reais de ICMS. E ele, então, pede para parcelar esse ICMS. Em 10 parcelas. Segundo essa teoria aqui, essa posição, se ele fizer o pagamento antes do recebimento da denúncia, se o pagamento do parcelamento for iniciado antes do recebimento da denúncia, ele tem a extinção da punibilidade. Ou seja, ele paga a primeira parcela ou as primeiras três parcelas, extingue-se a punibilidade dele e depois ele não paga mais. Já se extinguiu a punibilidade, ele não vai mais poder ser processado a nível criminal, só pode ser cobrado o imposto. Então, essa primeira posição, ela foi falha. Viemos, então, para a segunda posição. A segunda posição diz que o parcelamento do pagamento do tributo não acarreta a extinção da punibilidade, salvo se antes do recebimento da denúncia já houver sido integralizado o total do débito. Essa é a posição nova do STJ, e essa é a posição do Tribunal de Justiça de São Paulo. Lógico que, nessa posição aqui, ele diz, tudo bem, meu amigo, você parcelou o débito, beleza, tranquilo, só que nós só vamos extinguir a tua punibilidade quando tu quitares tudo. Tudo. Porque posição antiga do STJ era de que se extinguia pelo primeiro pagamento, os primeiros pagamentos, e o que a gente observou? Muita gente pagava os primeiros, depois não pagava mais. Mas essa segunda posição, ela foi aprimorada pela terceira posição, que diz, o parcelamento do pagamento do tributo será condição suspensiva da punibilidade. O que significa isso? Essa é a posição do Supremo. O Supremo Tribunal Federal foi mais sábio quando estipulou essa posição. Pelo seguinte, porque ele disse, tudo bem, beleza pura, não vou nem extinguir a tua punibilidade, eu vou dizer o seguinte, tu estás pagando rigorosamente em dia, primeira, segunda, terceira, quarta parcela, está aqui suspensa a espada de Damocles. Está aqui a tua cabeça. Se tu não pagares a sétima, oitava, nona, décima, o que é que acontece? A espada de Damocles corta. Então aí, o Supremo foi esperto, disse, não, trata-se de uma causa suspensiva, enquanto ele está pagando bonitinho, eu vou beneficiando ele. Suspendo a possibilidade dele ser processado criminalmente. Mas se ele não pagar, hum, aí ele pode ser extinto. Então é lógico que hoje prevalece essa posição do Supremo Tribunal Federal, até porque se vocês forem recorrendo, através de recurso, apelação no Tribunal de Justiça do Estado, depois o recurso especial no STJ, depois o recurso extraordinário no Supremo, vai prevalecer no Supremo essa corrente aqui. Bom, uma outra questão muito importante é o refis e suas consequências penais. Primeira pergunta é, vocês sabem o que é refis? Ninguém? o senhor sabe. Muito bem. Sucintamente, porque isso aqui não é uma aula de Direito Tributário, refis vem de refinanciamento. Refis vem de refinanciamento. ou seja, a pessoa tem uma dívida, chega com o fisco, diz, olha, eu tenho, devo, não nego, pago quando eu puder. Então ela vai refinanciar aquela dívida, ela pede o refis, que é o refinanciamento daquela dívida. O refis, se vocês quiserem dar uma estudada, ele está na lei 9.964.00 de 2000, e o seu artigo 15, ele determina a suspensão da pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos no artigo primeiro e segundo da lei 8.137 de 90. Que lei é essa, professor Franklin? A lei dos crimes contra a ordem tributária. Quem não paga o tributo é processado de acordo com essa lei. Então ela determina, ela determina a suspensão da pretensão punitiva dos crimes contra a ordem tributária durante o período em que a pessoa jurídica relacionada com o agente dos crimes estiver incluída no refis, desde que a inclusão no referido programa tenha ocorrido antes do recebimento da denúncia. Então, na esteira do que já determinou o Supremo Tribunal Federal, essa posição acompanha o entendimento do Supremo que quando a pessoa pede o refinanciamento, o refis, ela tem o direito de refinanciar a dívida e vai pagar essa dívida parceladamente. São aí cinco anos, dez anos, vinte anos, dependendo da situação. Enquanto ela está pagando rigorosamente em dia, fica suspensa a pretensão punitiva. A espada de Damocles fica aqui, a partir do momento que ele não paga, a espada de Damocles cai na cabeça e corta a cabeça da pessoa. Ou seja, ele pode ser processado a nível criminal. chamo a atenção dos senhores para uma primeira observação. Reparem que o refis ele só é admitido antes do recebimento da denúncia criminal. Presta atenção. Por que eu chamo a atenção? Porque daqui a pouco nós vamos ver o PAIS e vamos ver que o PAIS ele pode ser feito inclusive depois do recebimento da denúncia criminal. Então, primeiro o refis é antes do recebimento da denúncia criminal e depois o PAIS é depois do recebimento da denúncia criminal. Mas o refis também tem uma outra peculiaridade que eu queria que vocês gravassem. Porque poderá ser pergunta de prova. Prova da OAB, prova de concurso, prova de... Enfim. Durante o período do refis, durante esse período de suspensão da pretensão punitiva, não ocorrerá a prescrição penal sendo o prazo prescricional igualmente suspenso. Por que, professor Franklin? É simples. Como eu disse para os senhores, o refis ele implica no parcelamento da dívida de 5, 10 anos. Certas dívidas vão ser pagas até em 15, 20 anos. Se eu não suspendo a prescrição, passa então 5, 10 anos, a parte criminal está prescrita. Eu posso até cobrar a dívida fiscal, mas a parte criminal eu não posso processar. E o direito penal aí, ele serve como um meio de coerção para que o cidadão pague a dívida que ele deve. Razão pela qual, durante o período de refinanciamento, nós temos aí a suspensão da pretensão punitiva e não ocorre a prescrição penal. Enquanto ele não quita, enquanto não se dá homologação da quitação, a prescrição fica suspensa, não corre o prazo de prescrição. Muito bem, tudo bem feito. Bom, aí nós vamos para o PAIS. o PAIS, ele está previsto na lei 10.684 de 2003. O PAIS é também igual ao Refis, ele é um refinanciamento. Ele tem tudinho igual ao Refis. Ou seja, o artigo 9 da lei determina a suspensão da pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos no artigo 1º e 2º da lei 8.137 barra 90, que é a lei de crimes contra a ordem tributária. E durante esse período em que a pessoa jurídica relacionada com a gente dos crimes estiver incluído no PAIS, o que acontece? A posição em síntese consiste letra A na suspensão da prescrição da pretensão punitiva. está ali a espada de Dama suspensa sobre o pescoço do contribuinte devedor que pediu o financiamento. Enquanto o contribuinte está pagando, a espada está lá. Não acontece nada. A partir do momento que ele não paga, ela cai e decepa o pescoço dele quando for obtido o parcelamento do débito tributário acessório então a uma suspensão da prescrição da pretensão punitiva. O Estado suspende o direito dele de punir. Letra B na extinção da punibilidade tão somente quando se efetue a quitação integral integral de tal dívida. A mesma coisa o refis. Até aqui está igual. primeiro o Estado suspende a pretensão punitiva depois ele então o que acontece? Ele diz olha eu só te dou a quitação integral só extingo a tua punibilidade quando tu pagares a última parcela. E parece bastante razoável. E letra C aí é que muda um pouco diferencia do refis o paz é que o parcelamento pode ser obtido para qualquer hipótese de sonegação fiscal e mesmo após o recebimento da denúncia. Ah professor Franklin então agora tá eu descobri qual é a diferença o refis sempre é antes do recebimento da denúncia e o paz sempre é após o recebimento da denúncia é isso? é basicamente é isso. Muito bem feito esse comentário vamos para a questão do homicídio culposo. É cabível o arrependimento posterior se o homicídio é culposo mas não é cabível se o homicídio é doloso. Por quê? Imaginemos a seguinte situação você vem dirigindo o seu veículo em alta velocidade você atropela uma pessoa mas você pega essa pessoa leva a vítima para o hospital paga o hospital da vítima paga a cirurgia paga a cadeira de roda paga a fisioterapia a despeito de todos os seus esforços a vítima contrai uma infecção e morre. Você praticou um homicídio culposo na direção de veículo automotor e pelo qual você deve ser responsabilizado não há dúvida nenhuma mas só o fato de você ter ajudado a vítima ter indenizado de alguma forma pagou os prejuízos pagou despesa hospitalar depois pagou o funeral depois pagou as despesas próximas você de alguma forma reparou indiretamente o dano causado razão pela qual nesse caso é possível o arrependimento posterior aqui o arrependimento posterior vai ser aplicável todavia o arrependimento posterior não é cabível no homicídio doloso por que professor por que gente é lógico se nós estamos dizendo pra vocês que o arrependimento posterior é um instituto que só é aplicável se o crime não é praticado com violência ou grave ameaça lógico e evidente que sendo um crime de homicídio doloso difícil a hipótese de você encontrar um homicídio doloso sem que haja prática de violência só o fato de você retirar a vida de uma pessoa já é um ato de violência portanto não é possível no homicídio doloso o arrependimento posterior mas o arrependimento posterior é plenamente possível no homicídio culposo outra coisa que eu chamo atenção e sempre falando em coisas que caem em concurso público é a questão do peculato culposo tudo baseado em tópicos que já caíram em provas da UAB em concurso público bom primeiramente o que é peculato culposo imaginemos que eu fosse um funcionário público e a repartição me desse um notebook esse notebook que nós estamos usando aqui de teleprompter não é bem um teleprompter mas enfim eu pego esse notebook recebo da repartição e estou lá com ele na minha repartição digitando no notebook esse que então me dá uma vontade de ir ao banheiro eu não tenho ninguém lá não tem ninguém eu olho para o lado eu olho para o outro não tem ninguém aqui eu vou tranquilo vou no banheiro e uma pessoa aproveitando-se de que o notebook ficou lá sozinho vai lá e subtrai o notebook gente eu não tive a intenção de subtrair o notebook portanto não tive tolo mas no mínimo eu agi com culpa como é que eu pego deixo o bem da repartição desguarnecido sem vigilância e vou ao banheiro lógico que eu estava pedindo para que aquele bem fosse subtraído logo eu pratiquei um peculato culposo que é o ato do funcionário público que por negligência imprudência e perícia permite que outrem subtraia aquele bem que pertence à repartição se aproprie de bem da repartição da administração pública ora diz a lei se o funcionário pagar o dano até o trânsito em julgado está extinta a punibilidade se o funcionário pagar o dano até o trânsito em julgado está extinta a punibilidade então ele não teve outra ele respondeu o processo o juiz reconheceu a sua culpabilidade e ele foi condenado para o peculato culposo mas ele vai lá quanto era o computador dois mil pagou até o trânsito em julgado extingue-se a punibilidade dele todavia ele foi mais negligente ainda deixou que houvesse o trânsito em julgado a sentença saiu ele não recorreu e a sentença foi transitou em julgado se tornou definitiva o que vai acontecer nessa situação se ele depois do trânsito em julgado ele fizer a reparação do dano a pena é reduzida pela metade se ele foi condenado a dois anos vai cumprir um se ele foi condenado a um vai cumprir seis meses se ele foi condenado a dois meses só vai cumprir um mês e assim sucessivamente deu para entender vamos recapitular se ele pagar o dano até o trânsito extingue-se a punibilidade se ele pagar o dano após o trânsito ele vai ter uma redução pela metade da pena diga tem situação se um faz parte do trabalho do servidor pegar equipamento para poder levar para uma bisturina se ele não tem carro ele pega esse equipamento e vai ter que fazer uma bisturina por dia cedo sim sim se em qualquer das duas situações no dia que ele escolhe ele é roubado qual é a situação do servidor bom se se ele agiu com negligência imprudência imperícia ele vai ser responsabilizado pelo peculato cuposo vou dar um exemplo a pergunta dela se refere ao caso do funcionário que vai transportar um bem público para fazer uma vistoria em um determinado local vamos supor que ele tem uma rua que está interditada e ele resolve ir por uma baixada uma viela um local não convencional do trajeto dele por conta da interdição daquela pista guarda de trânsito de espelho olha não vá por esse caminho aqui porque é perigoso o senhor pode ser assaltado e ele diz não eu vou não tem problema não eu conheço esse caminho eu vou nada vai me acontecer no mínimo aí ele estando de posse de um bem da repartição pública se ele não tem cuidado com os bens dele pelo menos ele deveria ter um da repartição pública e isso no mínimo no mínimo caracterizaria o peculato o poço lógico que se não acontecer por negligência imprudência e perícia ele for assaltado a posição dele é fazer ocorrência se não ficou caracterizado que ele agiu com negligência ele não poderá ser responsabilizado pelo prejuízo tudo é uma questão de pelo menos só responde no direito penal como eu sempre digo quem age pelo menos com culpa com dolo e culpa e que pelo menos age com culpa bom eu falei pra vocês ainda há pouco que o cidadão que paga o cheque sem fundo mesmo depois do recebimento da denúncia ele não xingue não inibe o prosseguimento da ação penal todavia até o recebimento da denúncia ou queixa aplica-se a redução da pena do artigo 16 que é o arrependimento posterior se a a a reparação do dano ocorrer após o recebimento da denúncia ou queixa é uma atenuante genérica prevista no artigo 65 inciso 3 letra B e aqui eu chamo a atenção dos senhores para o seguinte primeiro é uma forma de prestigiar a conduta do cidadão que mesmo depois do recebimento da denúncia indenizou o prejuízo da vítima ponto número 1 ponto número 2 ela passa a ser ela antes do recebimento do recebimento da denúncia o arrependimento posterior tem natureza jurídica de causa de diminuição de pena é como se o agente tivesse praticado um crime tentado porque a pena é reduzida de um terço a dois terços aqui ela passou a ser após o recebimento da denúncia passou a ser uma atenuante qual a diferença é porque nas causas de diminuição de pena tem sempre a palavrinha mágica diminui-se mais a fração nas causas aqui olha nas causas atenuantes não existe uma fração e aí professor quanto é que o juiz diminui isso fica a critério de cada juiz tem liberdade livre-arbítrio discricionariedade para dizer se essa atenuante vai diminuir seis meses da pena se vai diminuir um ano da pena geralmente no cálculo de pena o juiz diminui seis meses quando é reclusão crime punido com reclusão e diminui um mês quando é detenção tá mas claro